Uma luta pra hoje a noite, graças a você. Você tem uma se quiser. O matador Colloran não lutará com ele. Colloran tem medo de lutar com o Rapp. Mas esse garoto não deve, vem cá. Nunca vi ele antes. Onde o encontrou? Pesquei ele do Mississipi, só podia ser. Imagino que nunca perdeu uma luta. Não, nunca. É a força do senhor. Pra fora. Ei, você também. Eu não vou perder tempo com esse palhaço bebedor de ponche. Não toma ponche nem é palhaço. Apenas tem a mania de religião. Só isso. Mas sabe lutar? Você não está em condição de barganhar. Você tem que organizar uma luta e rápido. Estou dando a você uma chance. Meu Rapp contra meu novo pupilo. E se for uma combinação ruim? Eu sei lá se o Santinho sabe lutar. Garanta você um bom espetáculo esta noite. Nem que o Rapp tenha de carregá-lo por uns cinco ou seis assaltos. Ora, por que você não disse isso? Louro, gosta de um bom acordo. A propósito, como é o nome dele? Vamos chamá-lo de campeão do Tennessee. Presta atenção, garoto. Quero que mantenha a esquerda alta assim. Quando bater com ela, bata a louro com a direita. Entendeu? Agora quero ver. Não, não, não. Assim não veja. Fique com os cotovelos colados ao corpo e a esquerda levantada. Põe o outro pé para frente, sim? Isso, isso. Rapp, bota um alfinete no calção dele. Agora você só pode bater com duas coisas. Essa e essa. E só consegue derrubar um cara batendo em dois lugares. Da barriga e no queixo. E é tudo que precisa saber. Só isso? Só. E se ele me bater primeiro? Não tente aprender tudo da primeira vez, sim? Anda, deixa eu ver você. Eu acho que ainda não me acostumei com esse sapato. Não, ligue para o sapato, garoto. E agora você? E agora você vai ter que entrar no salão?